A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa comissão destina a receber e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira forma da ordem do DIC, compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de nossa autoria, e eu passo a presidência ao deputado Carlos Pimenta, para que possa apresentar um requerimento. Com a palavra o deputado Urval para apresentar o requerimento da sua autoria. Eu estou aqui apresentando um requerimento para uma audiência pública amanhã, com a presença do escritor, teólogo e amigo, Leonardo Boff, que é para debater em audiência pública a condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, pela morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975. Então, eu acho que todos os crimes cometidos aí no período da ditadura, essa morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, foi algo realmente que chocou, e depois quis se passar uma farsa de que teria sido suicídio. E como eu acredito que possa ser meu último ato aqui na Comissão de Direitos Humanos, eu gostaria de fazê-lo na presença dos colegas parlamentares e desse grande amigo, Leonardo Boff, que sempre tem acompanhado o nosso trabalho nesses 30 anos de vida pública parlamentar. Então, o nosso requerimento é para discutir com a presença do Leonardo essa questão da condenação do Vladimir Herzog. Em votação, requerimento do deputado Ubal Anjo, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado, nós devolvemos a presidência ao futuro conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, deputado Ubal Anjo. Agradeço, Carlin Pimenta, todo o carinho e o apoio e a amizade que nós sempre tivemos aqui, como também do deputado Ivair Nogueira, que nós entramos, interessante, nós somos da velha guarda, nós três entramos juntos aqui na Assembleia. Então, eu acho que, para mim, é uma alegria muito grande, porque a gente tem aprendido muitas coisas aqui na Assembleia Legislativa, com essa assessoria extraordinária da Assembleia, essa assessoria tão competente, de consultores e assessores que muito dignificam, não a Assembleia, mas o serviço público, a profissionalização do serviço público. Mas uma das coisas também mais importantes é essa amizade que nós tivemos com os colegas deputados aqui. Eu agradeço, e amanhã essa audiência vai ser às 15 horas, todos vocês estão convidados. O Leonardo Boff está vindo especialmente para participar dessa audiência. Com a palavra o deputado Ivair Nogueira. Deputado Ubal Anjo, deputado Carlos Pimenta, eu também quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o deputado Ubal Anjo pela iniciativa do requerimento aqui, que a gente sabe do grande alcance e amanhã estaremos lá prestigiando, eu acho que, esse grande evento. E quero aproveitar a oportunidade também para te parabenizar, deputado Ubal Anjo. Você hoje é o indicado do governador para assumir a vaga no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Eu acho que a Assembleia Legislativa perde muito, mas o tribunal ganha mais pela sua experiência, pela sua experiência, pela sua vivência, pelo seu conhecimento. Eu acho que você vai ajudar a enriquecer para o Tribunal de Contas, colocando ali no tribunal uma pessoa da sua estipe, com a sua qualidade, com a sua profundidade do conhecimento, levando dessa casa aqui, seus 24 anos de Assembleia. Eu acho que foi uma indicação muito acertada. Eu quero parabenizar também o governador Fernando Pimentel pela iniciativa, porque seu nome hoje na Assembleia, ele goza de todo o prestígio e terá nosso total e restrito apoio. E nós desejamos que você possa, ali no Tribunal de Contas, realmente, fazer um belíssimo trabalho, como você, de costume, já faz a sua trajetória política, ao longo dos seus seis mandatos aqui na Assembleia, como professor e dentro das suas atividades. Eu acho que ganhou muito o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Parabéns, Duval. Obrigado, Ivaí. Agradeço muito. Com a palavra o deputado Carlos Pimenta. Duval, eu também quero, primeiro, cumprimentá-lo pela propositura do requerimento, porque nós vamos ter aqui a oportunidade de ir para amanhã, de ter aqui um grande homem que, com o seu pensamento, com a sua inteligência, sua vivência, ele trouxe muitas reflexões, principalmente ligadas à Igreja, Igreja Católica, e uma pessoa que a Assembleia não pode, de maneira alguma, deixar de estar aqui amanhã prestigiando. Vou fazer o possível também para estar. Segundo, eu queria dizer, a V. Exª, que essa Comissão de Direitos Humanos, ela tem a sua cara. Durante muitos e muitos anos, o senhor esteve aqui na presidência da Comissão de Direitos Humanos, trazendo para cá assuntos importantes, assuntos sérios, fazendo discussões aprofundadas em que, verdadeiramente, a Assembleia de Minas cumpriu o seu papel na defesa sistemática dos direitos mais elementares de qualquer ser humano, principalmente as pessoas que não tiveram direito a uma justiça de qualidade, direito a um contraditório, até mesmo de expor pensamentos, de expor posições, de provocar discussões aqui dentro dessa comissão. E foi muito importante a sua participação. Eu sei o que isso lhe custou em termos pessoais. Muitas pessoas não entenderam, muitas pessoas achavam que Durval Ângelo aqui era o defensor de criminosos, da criminalidade, enquanto que nada disso acontecia, pelo que eu te conheço, pelo espírito humano que o senhor tem, o senhor não tinha outro pensamento, a não ser da oportunidade, era a porta de entrada das pessoas oprimidas, das pessoas que não tinham vez, que estavam sufocadas, muitas vezes, pela falta de oportunidade de se manifestarem, de pedir socorro. Então, é muito importante, a história há de fazer justiça pelo trabalho que o senhor fez. E agora, no Tribunal de Contas. Eu espero, o senhor vai ter o meu voto, talvez eu tenha sido um dos primeiros deputados que lhe hipotequei, o meu total e restrito apoio. Houve um momento aí em que começaram a surgir conversas, outros nomes, mas eu sempre falei assim, não abra mão, porque eu sei o que o senhor pode, o senhor pode contribuir naquele Tribunal de Contas, dando um aspecto técnico, um aspecto mais humano. A experiência que o senhor teve aqui durante tantos e tantos anos como parlamentar, o professor, na sua vida como professor, como cidadão, eu acho que o Tribunal de Contas já vai ter uma nova postura, uma nova cara, o senhor vai quebrar paradigmas ali, o senhor vai ter muita dificuldade, pode ter certeza disso, porque o senhor sabe perfeitamente o que os municípios passam, o que os municípios precisam. Vai ser uma alegria, se Deus me permitir, a minha e vai, de renovarmos o nosso mandato ano que vem, de podermos acompanhar gestores, bons gestores, e eu jamais levei e jamais vou levar qualquer gestor, qualquer prefeito, qualquer pessoa ou ex-prefeito ao Tribunal de Contas para quebrar galho. Ali não é lugar de quebrar galho, ali é lugar de se fazer uma análise bem detalhada, bem criteriosa, para que a gente possa tornar um pouco menos árdua a vida dos municípios e também uma forma de se fazer muita justiça ali dentro, porque a gente sabe perfeitamente que o Tribunal de Contas, em alguns pontos, eles têm equívocos históricos e que atrapalham muita gente. E queria, por último, Durval, aproveitando a oportunidade, nós estamos ao vivo, eu vou participar agora da Comissão de Saúde, o senhor secretário virá aqui prestar conta do primeiro quadrimestre de 2018, mas eu gostaria muito de dizer, a vossa excelência, que nós estamos vivendo agora, nos últimos dias, um momento de muita tensão aqui na casa. Eu tive a oportunidade de receber centenas, centenas de e-mails de professores que estão questionando uma postura dessa casa, uma postura de deputados da oposição, que não querem, segundo eles, votar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que dá direito, que defende os direitos também humanos dos professores, para que eles possam ter o melhor salário. É uma mentira muito grande. Eu fui um dos signatários dessa PEC, em nenhum momento eu me manifestei contrário a qualquer professor, porque eu acho que é o cargo que mais contribui para o crescimento do Brasil, para o desenvolvimento do Brasil, para projetar o Brasil para o futuro, são os professores. Disse em alto e bom som que, assim que essa PEC for a plenária, o meu voto vai ser claro, aberto e vai ser defendido. Eu espero só que tanto o governador Pimentel, quanto futuros governadores, que eles tenham a consciência de que não há mais condições de adiar mais esse mínimo do mínimo que é o que os professores precisam e o que os professores querem. As redes sociais foram inundadas, deputados traidores, deputados daquilo, isso aí é uma mentira deslavada. Quem fez isso pode ter certeza que não teve outra função, outra finalidade a não ser tumultuar o processo, tumultuar o processo e eu queria, aproveitando nessa comissão da qual eu sou membro, de dizer que jamais eu votaria contra os direitos dos professores e que quem fez isso fez baseado em pura maldade e que não sabe o alcance de um ato tão irresponsável dessa natureza. Então, ao cumprimentá-lo, deixo muito clara a minha posição. Eu sou um deputado que eu nunca tive nenhuma dúvida com relação à minha postura, à minha posição. Eu não sou movido por medo, eu não sou movido por ameaças. Eu vou votar na PEC dos professores porque eu acredito que ela é importante, que é uma forma de se salvar e guardar os direitos mínimos dos professores e não por ameaça, não por dizer que deputado fez isso, que deputado está com medo e que se não votar as eleições vêm aí. Eu sou um profissional, tenho minha vida, sou médico, tenho meu consultório, tenho minha família. Se um dia eu sair daqui, eu sairei de cabeça erguida, vou voltar para as minhas atividades profissionais. Então, o meu voto é um voto ideológico, é um voto por acreditar nos professores e não por medo de meia dúzia de pessoas que não têm o que fazer, que ficam puxando o saco de sindicatos, que em nenhum momento vieram aqui defender professores aqui na casa, que em nenhum momento vieram aqui destraldar suas bandeiras e lutar pelo salário, não pelo fim do parcelamento do salário e pelo salário que os professores precisam e que os professores merecem. Essa é a minha postura, esse é o meu pronunciamento e vou externá-la lá hoje, lá no plenário, mas eu não poderia deixar de dizer aqui nessa comissão que defende os direitos e também nós temos a obrigação de defender os direitos dos profissionais mais importantes e mais caros que temos em Minas Gerais, que são os professores. Muito obrigado. Antes de mais nada, quero agradecer as palavras do deputado Carlos, do deputado Ivair, dois grandes amigos, e dizer que se for a vontade do plenário e de Deus, com toda certeza, vou para o Tribunal de Contas, com a consciência de um dever que eu cumpri aqui e com os desafios que lá se apresentam. E os dois amigos sabem que antes de um conselheiro, vocês vão ter lá um amigo fiel e que nós estamos aqui já completando 24 anos. Sobre essa questão da PEC, só para dizer, deputado Carlos Pimenta, eu sou o presidente da proposta de emenda à Constituição e o relator. Fui cobrado também. Então, a gente está vivendo uns tempos que não é o bezerro estranhando a vaca, é a vaca também estranhando os bezerros. Então, a gente vê que isso, eu acho que eu garanti mais ainda, que na semana que vem nós vamos votar, que a Assembleia já poderia entrar de recesso essa semana, e por causa dos professores nós vamos ficar aqui semana que vem para votar. E eu gostaria, vai ter agora um pinga-fogo, na terceira parte, Mônica Abreu, da Asteng e do Movimento Somos Todos Colônia, vai fazer uso da palavra por até cinco minutos, mas eu sei que Vossa Excelência está presidindo agora a Comissão de Saúde, então está liberado, porque nós não precisamos mais do coro. Obrigado. Mônica Abreu, com a palavra, ativista da causa dos direitos humanos, dos direitos animais e do Movimento Somos Todos Colônia e da Asteng. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Nós viemos aqui especificamente para tentar em cinco minutos falar o que o nosso companheiro e ativista dos direitos humanos, o Durval Ângelo, fez nesse período que estava aqui na Assembleia Legislativa. Para tanto, e por causa do tempo, muito pouco e injusto pelas ações que o Durval fez, eu vou falar através de exemplos. Há cinco anos atrás, onde estava o Durval, no final do ano, ele estava no Sepay, almoçando com as crianças com necessidades especiais e com as mães pobres, numa fila debaixo de um sol, pegando um prato de papel e sorrindo e feliz com aquelas crianças. Lá estava o Durval. Onde estava o Durval, há oito anos atrás, ele estava enfrentando o Ministério Público, a Prefeitura, o diretor da Colônia Santa Isabel, para defender o Wesley. Lembra, Durval? Um cadeirante. Era uma pessoa que estava desajustada, usuário de droga. Depois, o Durval, com esse rompante dele todo, enfrentou todos. Wesley, hoje, ele é estudante, pediu para te dizer que arrumou uma namorada nova e arrumou uma cadeira motorizada e anda para todo lado. Durval salvou o Wesley. Onde estava o Durval, há oito anos atrás, ele estava salvando Chico Otávio, o senhor mais velho das colônias de Ranceníase. 86 anos. Durval se levantou e fez um escudo para proteger o Chico Otávio, um ranceniano que foi excluído da sociedade e que tinha uma namorada, mesmo com 86 anos e doente, queria que o tratamento fosse em casa, junto com a namorada. O Durval enfrentou o presidente da FEMIG, o prefeito e a direção do hospital. E, na época, Durval, eu falei com você, você vai perder os votos de todos aqui. O Durval falou antes o Chico Otávio, que nem vai votar em mim do que todos que estão aqui contra mim. Eu me lembro muito bem, eu sou testemunha disso. Onde estava o Durval? Ah, isso foi porque era antes do governo do Pimentel. Não. Vou falar agora no governo do Pimentel. Onde estava o Durval quando a presidência da FEMIG perseguiu uma mulher grávida? Na colônia de três corações? Abro aspas. Palavras do Durval ao movimento Somos Todos Colônia. Resistam. Resistam. Não abram mão dos direitos dessa mulher. Ainda dava orientações. Põe as mulheres na frente para defender. Vocês daí e eu daqui na Assembleia Legislativa. Onde estava o Durval quando, no governo do Pimentel, a Asteng iniciou a primeira greve? Estava aqui na Assembleia Legislativa falando a favor da greve? Falando a favor do movimento? Falando que o governo tinha que negociar com as pessoas? Esse é o Durval. Durval é aquele que defende as mães da maternidade Odete Valadares, é aquele que defende as crianças pobres e as crianças que nunca votaram no Durval, mesmo pela condição de sofrimento mental. E as colônias, as colônias de Ranceníase, para vocês terem uma ideia, teve um problema, e, aliás, tem vários, as pessoas das colônias de Ranceníase, os moradores falavam. Nós vamos lá nos direitos humanos em Belo Horizonte. Onde que eram os direitos humanos em Belo Horizonte? No gabinete do Durval. E são pessoas tão simples que elas vinham assim, sem avisar, sem avisar. E eu me lembro muito bem que aí as pessoas chegaram, vamos lá nos direitos humanos, aí chegavam no gabinete do Durval sem agendar, sem avisar. E eu me lembro muito bem quando o presidente da Assembleia Legislativa tinha uma agenda com o Durval e o Durval falou, eu vou receber os meus amigos primeiro. Lembra, Durval? Sim. O presidente da Assembleia espera. Eu vou receber os meus amigos das colônias primeiro. Eles saíram três horas da manhã. Então, nós não estamos felizes com a saída para o tribunal. Todo mundo aqui na Assembleia Legislativa fala que estão felizes. Nós não estamos felizes com a sua saída. Nós achamos que é insubstituível a sua a ação aqui na Comissão de Direitos Humanos, porque você exerceu essa função para além da questão partidária. E, para concluir, eu me lembro muito bem, nós, ativistas da causa animal, você escreveu, fez um veto contra a própria postura do governador de usar cosméticos, usar animais em cosméticos, porque você entendeu que a relação do ser humano com os animais, e é verdade, é uma questão de direitos humanos. Então, que caberia você, como conselheiro, informar ao governador que a posição dele estava errada. Essa é a ação do Durval. Por isso que eu, nós, e eu estou aqui como porta-voz das colônias de uma ceniza, nós não gostaríamos que você fosse para o Tribunal de Contas, porque vai fazer falta. É insubstituível. Não adianta, porque a história, o amadurecimento, a convivência, a confiança e a segurança que esses pobres, as mulheres, as crianças depositaram na ação do Durval aqui, não se constrói de um dia para o outro e não se substitui, agora é fulano ou ciclano. Foi uma relação construída na mais alta fraternidade, no mais alto respeito, sem discussão de hierarquia. Nós nunca o tratamos como presidente, como líder do governo, nós nunca o tratamos como líder da oposição, nem mesmo enquanto um deputado, a bem da verdade, como um companheiro da causa dos direitos humanos. E por isso que as pessoas, por mais que você veja, Durval, as pessoas, as mais simples, nunca te trataram com essa autoridade, tudo chega, vão sem avisar, vão lá nos direitos humanos. E isso vai nos fazer falta, muita falta. As pessoas têm algumas que são insubstituíveis, e você é insubstituível para o nosso movimento e nos causa muita tristeza a sua ida para o Tribunal de Contas. É claro que eu não sei como funciona lá, deve a escolha, o governador deve muito a sua atuação aqui, mas não tem substituição. Lamentável a sua ida para o Tribunal de Contas. Obrigado, Mônica. Eu agradeço essa manifestação, que eu sei que é do coração e muito sincera. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, Ivair e Carlos Pimenta. Convoca os membros para próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas, uma hoje às 14h15, outra amanhã às 15h, com a finalidade de debater e apreciar a matéria referente à própria comissão. Obrigado. Obrigado.